Toma-lá 100 escudos. Toma-lá 100 dólares. Mas não gastes tudo em vinho. Mas não gastes tudo em freiras. Paulo Branco apresenta. Sou enviado de Deus. Desvão César Monteiro. A César o que é de César. As bodas de Deus. A Deus o que é de Deus. Fui enviado para te entregar esta mala. A Madre Bernarda está. Contei uma soma voltadíssima em dinheiro. Quem devo anunciar? O TAC em dólares. O Barão de Deus. Nesse caso, acho que sou bem capaz de ficar com a malinha. Diga-lhe que mudei de classe. A proposta do Barão é muito aliciante, mas... É de ponderação. Que tens, meu querido? Um ataque de epilepsia? Não. Um ataque de tesão. Sem vícios. É procurada por homicídio e assalda a mão armada. Não lhe deitámos a mão por uma unha negra. Para ser franco, eu a mão ainda lhe deitei. Mas não lhe deitei mais nada. Quando eu subi aos céus, disse para todos os mortais. Vou preferir uma objeção. Se mata. Fodam-se vocês agora. Que a mim já não me fodem mais. O e-mail sobre a desgraça. Joana, deixa-me um pintado. Não transforme um pequeno impulso aquático numa orgia celestial. Obrigado. Obrigado.